Oi, oi, leitores do RD News. Hoje a gente está aqui com o designer criabano Fábio Marques, que interpreta nas redes sociais a arquipeta Sheila Cristina. E eu vou pedir para o Fábio mesmo se apresentar, contar um pouquinho quem ele é, de onde ele veio e o que ele faz. Pode falar, Fábio. Oi, gente. Eu sou Fábio Marques, tenho 26 anos, sou designer de interiores, sou cuiabano, mas hoje eu vivo em Curitiba. Mas eu sempre tento levar muito da minha essência cuiabana e de tudo. E eu sempre falo que eu sou cuiabano porque eu morro de orgulho. É uma coisa que eu tive que sair de cuiabá para aprender a me identificar com o que é ser cuiabano, sabe? Com essa coisa de natureza e de essência e de uma cidade quente e de várias outras coisas. Mas, assim, hoje em dia eu percebo o quão importante foi ter nascido em Cuiabá, sabe? E ter tido essa criação. Coisa que na minha infância eu detestava. Vocês acreditam nisso? Então, é uma coisa que eu tive que sair daí para entender um pouco sobre mim mesmo, sabe? Porque toda criança tem que sair de casa para começar a se entender. Então, foi mais ou menos esse o processo. E aí, o que eu estava falando me veio, é um questionamento que você estava falando, a gente, e a gente, todo esse processo de criação de conteúdo, né? De produzir o que você vai falar, de edição e de rede social, é tudo feito por você? Ou tem alguma outra pessoa envolvida? Eu faço todo o processo de criação, edição de vídeo, captação e tudo. Tipo, tudo que vocês veem, sou eu que faço, né? Tipo, no primeiro... Às vezes, quando eu preciso de alguém para me ajudar, me orientar, sempre tem pessoas que me ajudam. Tipo, o Nicolas, que é meu sócio da OMA, ele sempre me ajuda. Ou, às vezes, eu estou com outra pessoa, já peço para a pessoa também gravar. Mas, a pessoa que mais me ajuda hoje em dia, nesse quesito, é a minha irmã. Que ela é minha empresária. Então, ela que cuida da parte de publicidades, conversar com fornecedores, ir atrás de outras pessoas. Então, hoje em dia, eu tenho uma empresária, que é a minha irmã, que ela é tipo... Ela me representa em tudo. E eu também tenho uma assessoria de comunicação, que é uma empresa, que é parceira da Sheila, que faz a parte mais de... Ah, eu estou querendo fazer um ensaio, estou querendo fazer um vídeo assim, assim, assado. Aí, eles vão atrás do que eu preciso fazer, do que eu preciso, para que eu não... Porque, querendo ou não, eu tenho a Sheila, mas eu também tenho a OMA, né? Que é um escritório. Eu não consigo focar. Então, eu tenho que me transformar em empresa e é um processo, inclusive, de aprender a delegar tarefas. Uma das maiores tendências do mundo da moda é ter seu próprio nó de estimação, combinando com a roupa. Ajudar causas sociais está na moda e é uma tendência mundial. Você não pode ficar fora dessa. Caso você não tenha um bichinho de estimação que combine com a sua roupa, não tem problema. Você ainda pode viajar para a África e tirar alguma foto com a população carente, postar algo sobre as queimadas do Pantanal, ou simplesmente repostar algum artista negro no seu perfil. O importante é acompanhar as tendências. Sheila Cristina, arquitetura por amor. Amiga de causas sociais por tendência.